É bom demais ganhar pra tu, Sérgio, ganhar é boa e ganhar pra tu, é a mesma coisa do Brasil e Argentina Olha aí galera, 4x2, alguma coisa a dizer? Isso é bom, é bom? Eu também acho bom, eu acho ótimo na verdade Não é isso? Não vai falar nada não? É a carta, é bom? Letra garrafar, por favor Valeu galera, tchau